a viagem missionária, que ele, Paulo, faz a segunda, a terceira viagem missionária. Então, isso é sinal de que Deus aprovou a viagem de Paulo. E o que Paulo saiu fazendo foram coisas boas. E em regiões que não existiam em Evangelho, Paulo testificava do amor de Deus. Então, para nós é uma alegria muito grande receber, vindo de Barretos, São Paulo, para estar aqui conosco com as nossas irmãs missionárias, que são experiências novas, que vão levar e está sendo um aprendizado e também, para nós, um ensinamento, para nós nos conhecermos, tanto ela quanto o nosso, nós aprendemos com esses nossos irmãos. A igreja, os irmãos estão felizes com as nossas missionárias. E o pastor, Roma Martins, que veio de Minhas Gerais, se é verdade, vão ficar de pé e vão nos dar um bem-vindo gostoso, caloroso, aos nossos irmãos, que é que estão nos se alegrando conosco nessa viagem missionária. Amém? Vamos lá? Um, dois, três. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Sintam-se bem, à vontade. Sintam-se esta casa sendo a casa de vocês.